1 a 0, Paulo César Vasconcelos. Substituto do Fred. Começou com esse gol e começou também mostrando qual era a principal característica do Fluminense. Velocidade, né? Especialmente pelo lado direito, né? O Fluminense foi um time que teve eficiência pelo lado direito e ineficiência pelo lado esquerdo. E posso te dizer uma coisa? Eu não sei se o Júlio César permanecerá como titular da lateral esquerda ou da ala esquerda do Fluminense. Estamos vendo aí o gol do Fluminense. O torcedor do Grêmio reclamou o impedimento do Mariano. Nós trouxemos na imagem que o Mariano tinha condição. O Rodrigo dava condição ali no meio da zaga. Mas o Grêmio veio pra cima. O Grêmio tem jogadores extremamente talentosos. Jogadores que tocam muito bem a bola. O Jonas teve um grande momento. Borges também. E o Douglas empatou. E o Douglas empatou, Luiz. Num momento em que a marcação que o Diguinho exercia sobre ele e o Everton, eles se alternavam numa marcação mais atenta. Eles simplesmente se ocuparam de outros jogadores. Foi o suficiente para o Jonas fazer uma jogada de ponto esquerdo, mas ponto esquerdo habilidoso. E depois, ao cruzar, o Douglas poder duas vezes bater livre de marcação. Na primeira de pé direito. Na segunda de cabeça e empatar a partida. Na primeira o Goom salvou. Na segunda nenhuma chance para o Rafael. Um Fluminense, um Grêmio. O Fluminense sentiu o baque. Sentiu o golpe. Sentiu o baque. E tem um detalhe. A equipe do Grêmio tem esses três jogadores citados por você que fazem a diferença. E é muito difícil resistir a talento, eficiência e criatividade. Olha esse segundo gol. O passe do Borges, para mim, o melhor jogador em campo, para o Jonas. O Jonas levanta a cabeça. Faz questão até de saudá-lo ali, de reverenciá-lo. E coloca para fazer dois a um. A bola passou pelo Digão. O Jonas teve calma, tranquilidade e tempo para pensar, olhar o posicionamento do goleiro do Fluminense e tocar no canto. Grêmio dois a um. Com direito a dancinha. Estamos vendo alguns lances, os melhores momentos do jogo aqui no Sport TV News. Wellington Silva tendo essa boa chance para o Fluminense. Obrigado o Vitor a fazer uma grande defesa. Aí, novamente, a equipe do Grêmio ameaçando. Dessa vez, numa bola chutada pelo Jonas, que o Rafael... Mas vejam como o Jonas está tão confiante que ele mandou para a gol uma bola que, geralmente, o atacante mata. Tenta controlá-la. E aí, a expulsão que mudou o andamento do segundo tempo. O Rodrigo já foi advertido com o cartão amarelo, entrou firme no Wellington Silva e aí foi expulso. 45 do primeiro tempo, o Grêmio passou a jogar com um a menos. No intervalo de jogo, o Muricy tirou um zagueiro, tirou o Digão, colocou o argentino Eke Gonzalez para ser mais ofensivo. Mas o Grêmio continuou levando perigo. Hugo na trave. Que entrou no segundo tempo, entraram Hugo e Rafael Marques pelo lado do Grêmio, enquanto que o Eke Gonzalez entrou pelo lado do Fluminense. E aí ficou caracterizado, Luiz, o que o Grêmio queria fazer. Olha aí, mais uma vez, o Borges aparecendo, sempre levando dois jogadores, soltou para o Douglas. Aquilo que eu te falo, criatividade, ninguém resiste ao talento. Ele entra, livre, mas a grande jogada é a do Borges, porque o Borges prende dois zagueiros. Você vê que os dois zagueiros acompanham o Borges. 3x1 para o Grêmio. O que todo mundo pensou aqui no estádio? Acabou. Acabou. Só que o Fluminense entendeu que não. Continuou pressionando, continuou lutando. E com detalhe, teve diante de si um adversário que em nenhum momento se acovardou. Aí uma desplicência do Vitor. Ele deveria ter socado essa bola, mas da maneira que ele saiu, ele achou que um tapinha seria suficiente para desviá-la dos jogadores do Fluminense. E o Eke Gonzalez fez 3x2. A partir desse instante, o Fluminense pressionando, o Grêmio se defendendo, mas não se defendendo de forma covarde. Sabendo se defendê-lo. Jogadores do Grêmio reclamaram um toque de mão do Adeilson. Me pareceu um toque de cabeça do Adeilson. Eke Gonzalez fez o segundo gol do Fluminense. Um gol que dá alguma esperança ainda ao Fluminense no jogo de volta. Sim, claro que dá. O Fluminense sai desse jogo com a certeza de que pode mudar o rumo da prosa no estádio Olímpico. Mas tem que também saber que o adversário, que hoje o derrotou aqui no Maracanã, é um adversário muito forte.